Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Castra Móvel atende no Mansur, Jardim Europa e Chácaras Tubalina. Prefeitura conclui revestimento termoacústico e de impermeabilização de arena Sabiazinho. E ainda, último dia para se inscrever na edição 2024 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia leva o Castra Móvel para a região oeste do município. O serviço itinerante que realiza microchipagem, espécie de RG com informações do animal e do tutor para evitar abandono e castrações gratuitas de cães e gatos cadastrados, será voltado a partir de hoje para pets cadastrados por tutores dos bairros Mansur, Jardim Europa e Chácara Tubalina. A partir desta segunda-feira, o Castra Móvel estará na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, localizada na rua Rio Jequitinhonha, número 415. A expectativa é de atender 1.100 animais que já tiveram o cadastro realizado pelos tutores por meio do portal da Prefeitura. É importante manter o cadastro dos animais com informações atualizadas, como e-mail e telefone, e se atentar à confirmação do agendamento, que será enviado por e-mail e mensagem SMS aos tutores. Novos cadastros dos moradores da região podem ser feitos na página principal do portal da Prefeitura, na aba Castra Móvel. Para fazer o procedimento, é necessário que o animal tenha idade mínima de seis meses. O projeto oferece os itens necessários para os animais durante os procedimentos cirúrgicos e medicação completa de ampla duração. Os atendimentos começam com checagem dos cadastros e assinatura de termo de responsabilidade pelos tutores. Em seguida, os animais são submetidos à avaliação com o médico veterinário antes da anestesia. Estando aptos, são encaminhados para o centro cirúrgico situado no Castra Móvel. Na sequência, são encaminhados para a cela de pós-operatório, onde permanecem até despertarem e serem liberados. A Arena Sabiazinha está com melhorias na infraestrutura. A Fundação Uberlandense do Turismo Esporte Lazer Afutel concluiu serviços de revestimento termoacústico e de impermeabilização dos mais de 6 mil metros de cobertura do ginásio. As melhorias nas duas cúpulas do teto da arena visam reduzir a temperatura interna, melhorar a acústica do ginásio e reparar as goteiras que surgiram devido às ações do tempo. E as melhorias seguem. Afutel já está licitando serviços de jateamento, limpeza e pintura das paredes e esquadrias na área externa da arena. Inaugurada em 2007 na gestão do prefeito Odelmo Leão, a Arena Sabiazinha comporta mais de 6 mil pessoas nas arquibancadas. Tem 15 saídas de emergências, 8 banheiros, 6 vestiários, tribuna de honra, quadra com piso de taco flutuante, sala de imprensa, estacionamento e estrutura completa para os amantes dos esportes. E vamos para um breve intervalo com dica para quem busca espaço no mercado de trabalho. Pessoal, vem aí o segundo Mega Feirão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem para o Mega Feirão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça o cadastro no site da Prefeitura e vem para o Sabiazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. Esportes. Futel fatura nove medalhas no Circuito Mineiro de Karatê. Os karatekas representantes de Uberlândia fizeram bonito no Circuito Mineiro de Karatê. Foram dois ouros, uma prata e seis bronzes na segunda etapa da competição estadual, realizada aqui em Uberlândia. E foram mais de 350 atletas na disputa que ocorreu no TC. E a Prefeitura trabalha na formação esportiva de crianças e adolescentes que querem ser karatekas. São atendimentos para 480 atletas na iniciação e outros 30 no alto rendimento. As aulas gratuitas são oferecidas no SESI Gravatas, o TC e nos poliesportivos Luizotti Freitas e São Jorge. Fomento Cultural. Reta final para as inscrições no PIMIC 2024. É hoje até às cinco da tarde o prazo para se inscrever na edição 2024 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O PIMIC. As inscrições são feitas via plataforma do Prozas. O PIMIC é voltado para projetos que são de interesse público e contribuem com o desenvolvimento cultural do município, financiando até 100% das propostas sem fins lucrativos de pessoas físicas e jurídicas e até 80% daquelas com fins lucrativos apresentadas por pessoas jurídicas. A seleção considera os elos de produção, criação, difusão, formação, capacitação e pesquisa e memória. Para o próximo ano serão disponibilizados mais de 6 milhões de reais para projetos em diversas categorias artísticas. O edital está disponível na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Portal da Prefeitura. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para a mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Giro de notícias A partir de hoje, o Busão Social atende moradores da região do bairro Nossa Senhora das Graças. Até sexta-feira, dia 25, o serviço itinerante estará das 8h30 da manhã à 1h da tarde na Praça Tenente Coronel Edson Carneiro. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual e isenções para a RG e da tarifa de água de esgoto do DEMAI. Procon Móvel. Hoje e amanhã tem atendimento na Praça Tubal Vilela. Nos demais dias da semana, o veículo do Procon estaciona um terminal humorama. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre do meio-dia às 5h da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de Alex Rocha. Tradução em libras Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.